Lá fim da linha. Sem tempo a perder, a direção da emissora de Silvio Silvio já teria batido o martelo e, conforme borburinhos que circulam nos bastidores há meses, o fim do fofocalizando. Em baixa, o programa chegou a sofrer algumas alterações, mas nada foi suficiente para melhorar a informação foi confirmada pelo perfil de Diego Santini no Twitter, que afirmou que a decisão não tem volta. Com extinção do programa o canal tem um novo problema Cris Flores. Afastada do recentemente sob a justificativa de férias e com a promessa de retorno em dezembro, a apresentadora não voltará mais ao comando do programa sobre o mundo dos famosos. E deve ficar na geladeira do canal de Silvio Santos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho